A Seleção Nacional está a concentrar em Rio Maior, onde prepara a qualificação para o play-off do Mundial 2017. A 2 de Outubro, o Centro de Estágio abriu as portas à comunicação social, com toda a comitiva a estar à disposição dos órgãos presentes. Rolando Freitas fez a antevisão das três partidas de qualificação, garantindo todos os esforços por parte de Portugal para ultrapassar esta fase. Estónia e Geórgia são duas equipas fisicamente muito fortes. Estónia com o melhor nível de jogo e talvez mais experiência, mas atenção à Geórgia. Tenho muitos jogadores a jogar na Roménia e a Estónia está mais rápida. Está uma seleção mais rápida do que era um pouco lento e agora estão um pouco mais rápidos. Israel é uma seleção que está talvez em transformação por causa da eliminação do treinador. Acreditamos que vá continuar com uma defesa profunda, ou por menos em alguns momentos defesa profunda. Sabemos que tem tentado fazer alguma coisa com outros sistemas defensivos, mas acreditamos que o principal sistema será uma defesa profunda. Será uma equipa que com certeza é motivada e empolgada por jogar em casa e isso normalmente tem trazido a Israel uma outra fase. É o que eu tenho uma outra fase quando jogo em casa. A nossa vontade é de nos deixar crescer o suficiente para que eles possam aproveitar desse fator casa. A comitiva portuguesa viaja para Israel esta quarta-feira, onde vai disputar os três jogos de apuramento em regime de concentração. O primeiro embate contra a Estónia está marcado para esta quinta-feira, dia 5 de novembro. No dia seguinte, Portugal mede forças com a Geórgia e no sábado fecha a qualificação com Israel. Podemos jogar os três jogos em casa, junto do nosso público. Obviamente que será mais complicado sendo em Israel, mas iremos tornar tudo o possível e conseguir o apuramento, que é o objetivo. Os 18 convocados de Rolando Freitas estão em força máxima, confiantes na passagem à próxima fase e prometem honrar a camisola de Portugal. Vamos dar o máximo pela modalidade, pelo handball, o máximo pela seleção e o máximo pelo país e tenham confiança naquilo que queremos fazer. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV. O handball é aqui. Handball TV. 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 Obrigado.